Bom pessoal, cá estamos nós, espero que esteja tudo bem com você, anabólico sempre. E estamos aqui num domingo à noite, eu treinei faz pouco tempo, daqui a pouco eu vou comer um pouco, depois descansar, que hoje de madrugada tem treino. Pois é, galera o negócio é o seguinte, muita gente me perguntando sobre por que que eu falo de chave genética com relação a ingestão de certos alimentos, ok? O nosso corpo, ele é um sistema de, o que a gente chama de inglês de checks and balances, ou seja, tudo é interconectado. Antigamente existiam várias teorias de que existiam sistemas diferenciados que não se comunicavam no nosso corpo, mas hoje cada vez mais está comprovado que uma parte comunica com a outra, talvez não diretamente, mas sempre através de um canal, que é tudo um organismo só, na realidade, funcionando debaixo de um sistema central master. Quando você treina, você gera uma cascata de sistemas que entram em funcionamento. Esses sistemas, o que acontece? Eles são colocados em jogo, eles são trazidos para funcionar, ok? Por quê? Porque você precisa de uma reação do seu corpo com aquilo que você acabou de fazer com ele, que foi detonar a fibra muscular e pôr estresse nela e no seu sistema geral biológico. Quando você se alimenta, você tem escolhas de alimentos que você pode usar que são mais beneficiais e menos beneficiais, ok? Não é porque um alimento tem proteína que ele necessariamente vai ser um alimento que gera um tipo de resposta versus um outro alimento que também tem proteína. Às vezes menos proteína, mas que gera outro tipo de resposta. Por quê? Alguns alimentos têm códigos de aminoácidos dentro deles, ou seja, o alimento que você está ingerindo, ele é... ou seja, você tem um sistema de leitura interno, né? Se a gente for falar em termos computacionais. Quando ele bate no seu sistema digestivo, ele tem um sistema, um código de leitura. Nós temos um código de leitura para aquilo que está lá, ok? Dependendo do alimento ou combinação de alimentos que você ingeriu, tá? O nosso leitor, o nosso sistema biológico, ele lê aquilo de uma certa forma, ok? Portanto, não é a mesma coisa quando você come alface ou você come carne, ok? Quando você come brócolis ou você come ovos, ok? Quando você toma suco de laranja ou você toma leite integral, ok? São alimentos com funções diferenciadas, mas que pelo nosso leitor, né? Nosso leitor daquilo que está sendo colocado no nosso sistema, ele distingue as funções de cada um deles e aloca, não é? Aquilo que está entrando no sistema de acordo com a sua situação biológica, ok? Não é só a leitura que ocorre, mas também existe uma avaliação das suas necessidades no momento, ok? E fundamentada nessa avaliação, ele pega aquele alimento e faz aquela jogada da forma que ele acha que tem que fazer. Ou seja, ele foi desenhado dessa forma, ele foi desenvolvido, evolucionado dessa forma com o passar dos milhares de anos. Por quê? Porque nós sobrevivemos à evolução, nós chegamos aqui, então a gente tem milhares e milhares, nós somos um sistema altamente eficiente, ok? Por isso que quando você analisa, quando eu falo de nutrição anabólica, nutrição anabólica, ela requer que você sempre veja o ciclo que você está no seu treino, o ciclo que você está no seu descanso e o ciclo que você está na sua nutrição para intercalar tudo junto e produzir um quadro anabólico que seja potencializado, ok? Eu já postei várias vezes a listagem de alimentos, a maioria deles que eu faço em gestão. Vou postar aqui de novo, tá? Não é uma lista completa, adicione a sua, não sou nutricionistro-inemático, é o que eu faria se eu fosse você. Mas comece a estudar nessa área e comece a olhar a alimentação que você faz da forma que eu falei, termos leigos logicamente, mas é mais ou menos assim que ocorre. E sendo da forma que ocorre, como nós explicamos acima, o que acontece? Nutrição anabólica, o fundamento dela é justamente otimizar ao máximo o conhecimento que você tem, a combinação de alimentos saudáveis que você pode ter, não é? Que vão te ajudar a gerar uma nutrição anabólica para que ela vá junto com o seu treino, não é? E com o seu descanso. Portanto, nutrição anabólica, treino anabólico e descanso anabólico, não é? Sendo nutrição, na minha opinião, 50% do jogo. Alguns de vocês vão falar, ah, mas eu não consigo descansar o suficiente hoje em dia. Eu entendo. No entanto, alinhe a sua nutrição e o seu treino para que eles tenham ciclos iguais e aí você faz o que você pode no seu descanso, não é? Nós todos temos que correr atrás do prejuízo financeiro, senão sem dinheiro não dá. Então, é assim que eu faço. Está aí a dica para vocês. Procure para o pessoal na sua área. Yada, yada, yada. Blá, blá, blá. Beleza? Ok, galera. Mas a gente volta com mais informações. We're here just for you. Peace!